Pessoal, terminadas as eleições, tá na hora de voltar ao trabalho e eu, como presidente da Comissão de Educação, fico indignado em saber que o MEC cortou mais uma vez a verba de institutos federais, aqueles que fornecem ensino técnico e profissionalizante, quem tá no ensino médio, e eu sou fruto disso, né, eu cursei processamento de dados no Colégio Técnico da Unicamp de Limeira, que eu tenho muito orgulho de poder contribuir, né, ajudando na obra do complexo esportivo, renovando todo o mobiliário, que era o mesmo desde que eu estudava lá, mas o que eu quero dizer é que isso inviabiliza a vida de vários estudantes que dependem de alimentação que vai ser cortada, de transporte que vai ser cortado e de outros auxílios permanência pra que eles consigam estudar depois de tanto esforço pra passar no vestibulinho e eu sei como é difícil quantas pessoas tem por vaga pra você já estudar, intensificar os estudos aos 14 anos de idade pra poder passar num colégio público de qualidade extremamente concorrido numa verdadeira ilha de excelência, né, que são os institutos federais e também o ensino técnico estadual e quero dizer que como presidente da Comissão de Educação vou tomar medidas pra que esse corte seja revertido. Mas não sem antes pedir pra você, claro, deixar o like aí no canal, deixar também a sua inscrição, clicar no sininho pra receber as notificações, é muito importante a gente bater a nossa meta do milhão, né, a gente cresceu muito durante as eleições, acho que foram mais aí de 60 mil inscrições durante um período aí de 45 dias e a gente tem sim a chance de chegar no milhão. Muito bem, quais medidas eu vou tomar como presidente da Comissão de Educação? Já na semana que vem eu vou convocar uma reunião pra que a gente delibere sobre, e vou apresentar dois requerimentos, um requerimento pra convocar o ministro da Educação pra explicar esses cortes, né, por que que eles foram cortados, de onde é, pra onde é que esse dinheiro tá indo, né, e por que que foi justamente da Educação? Tem tantos outros lugares pra você cortar. Gente, foi um corte de 3 bilhões de reais. Se a gente cortasse super salário de juiz e de promotor, a gente já conseguiria economizar 15 bilhões de reais, gente. A gente conseguiria economizar 5 vezes o corte que foi feito na Educação. A gente não precisaria cortar da Educação se o governo tivesse coragem de pautar a minha emenda antiprivilégio pra gente cortar esses absurdos de gente que já ganha 39 mil reais por mês. Gente, eu tô falando de um aluno que depende de uma bolsa de 400 reais por mês pra sobreviver e pra poder estudar. Isso vai se transformar em evasão escolar. O sujeito vai ser obrigado a sair da escola, ir pra outra escola pública de má qualidade, perto da sua casa, né, ou mesmo sair da escola e ser obrigado a ir pra um trabalho informal, ser obrigado a vender água no semáforo, a vender bala no trem, né, muitas vezes a estar em algum pequeno negócio do pai ou da mãe e não conseguir ascender socialmente, não conseguir tirar sua família daquela realidade, daquela perspectiva em que a família vive, né, ou trabalhar informalmente, né, como auxiliar ali no supermercado, né, ensacando as mercadorias ou arrumando livros aí numa livraria, enfim, né, é uma realidade que eu entendo muito porque são funções, são empregos que eu mesmo busquei informalmente pra me sustentar durante o período do colégio técnico e etc., muitas vezes eu não consegui. Primeiro ponto, não poder cortar dinheiro, bloquear dinheiro ou contingenciar dinheiro da educação no ano que vem, né, o Bolsonaro vetou essa emenda que eu aprovei na Comissão de Educação, depois aprovei na Lei de Três Orçamentárias, foi pra sanção do Presidente da República e ele vetou. O que eu disse é muito simples, é o que eles queriam fazer com o orçamento secreto e a gente não deixou, a gente derrubou, né, esse trabalho muitas vezes não aparece na grande imprensa, mas nós trabalhamos e conseguimos derrubar a imunidade do orçamento secreto, ou seja, o que queriam fazer é, basicamente, você teria que cortar de todas as outras áreas pra então cortar do orçamento secreto. E eu fiz isso pra educação. Quer cortar da educação? Que é uma das coisas mais fundamentais, se não a mais fundamental pro futuro do nosso país, então vai ter que cortar de todas as outras áreas primeiro. Vai ter que cortar de orçamento secreto, vai ter que cortar de salário de presidente, vai ter que cortar de onde é que for, vai ter que cortar primeiro, né, de privilégio de deputado, vai ter que cortar de qualquer outro lugar. E Bolsonaro vetou isso. Outra coisa, reajuste de merenda. Hoje, menos de 50 centavos é repassado, né, pra cada estudante, né, do ensino fundamental, do ensino médio, pra merenda. Isso é um verdadeiro absurdo. Vamos trabalhar pra derrubar esse veto. Vamos trabalhar pra derrubar o veto também da Bolsa Permanência. Hoje, 400 reais pra um estudante universitário, né, ou estudante do ensino técnico, como eu acabei de falar pra vocês, pro sujeito conseguir entrar, né, dentro de uma universidade e se manter. Se ele não recebe isso, não adiantou se esforçar e se sacrificar tanto. E a gente sabe o quanto os nossos pais se sacrificam pra dar o máximo de educação, de qualidade pra gente, pra pagar. Muitas vezes, como eu estudei, né, eu estudei numa escola confeccional, numa escola sem fins lucrativos, né, mantida por uma igreja, e que nós tínhamos que pagar uma mensalidade, uma mensalidade muito mais barata do que os colégios particulares, pra ter uma educação de qualidade, né, fora do ensino público, assim, na cidade, né, em Dayatuba, que eu morava. Meus amigos, eu não sei como é que tá hoje a situação, mas o ensino médio era, assim, triste. O ensino fundamental, triste, assim, era droga, era falta de segurança, era falta de professor, era um negócio, assim, assustador, né, aluno agredindo o professor, era um negócio, assim, bizarro, eu não entendia isso. Meu pai, na época, era desesperado pra não ir pra um desses colégios, e eu falava, né, que eu estudei na pré-escola num lugar público, né, que foi péssimo também, não conseguia aprender a ler direito, não conseguia, os números eu escrevia invertido, nem sei como é que eu fui capaz de aprender na escola os números invertidos, e depois tive uma dor de cabeça pra fazer os números certos, enfim, uma bagunça. Então, a gente sabe o sacrifício, né, que os nossos pais fazem pra gente ir pro colégio minimamente de qualidade. Como eu disse, eu saí de uma pré-escola pública, e eu falava, pô, pai, a maioria dos meus amigos estão indo pra colégio público, né, por que que eu não posso ir também, por que que eu não posso fazer isso também? É, mais uma ligação, desculpa, gente, é realmente muito demandado aqui, opa, o foco agora, tem muito trabalho, né, e muita gente ligando todo o tempo, né, principalmente depois de eleição, em que eu preciso conciliar o meu mandato de agora, com a perspectiva do mandato do ano que vem, das comissões do ano que vem, da mesa diretora do ano que vem. Gente, muitos deputados estão trabalhando agora pra já ter posições de comando na Câmara no ano que vem, inclusive eu estou trabalhando pra isso, pra representá-los o máximo possível, eu tenho o máximo possível de poder pra fazer aquilo que eu me proponho, seguir os meus princípios e seguir os meus valores representando você. Muito bem, vamos tomar essas medidas, vou convocar o Ministro da Educação, vou convocar o Paulo Guedes, vou trabalhar pra derrubar veto na LDO, vou trabalhar pra que isso seja revertido, que a gente consiga pressionar o Ministério da Educação a voltar com esse, a voltar atrás nessa medida e vamos fortalecer a nossa educação brasileira. Tá bom, gente? Um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintal Legenda por Sônia Ruberti